Música Tudo bem família? Hoje eu vou fazer a apresentação e teste da chave de impacto da marca Enrio. É a primeira ferramenta, a bateria da Enrio, que eu vou testar aqui no canal e vamos colocar ela em uso. Então nesse vídeo eu vou fazer a apresentação e vou fazer alguns testes e dar umas dicas importantes sobre chave de impacto. Então vem comigo! Música Nessa versão a chave de impacto é solo, porque essa aqui é da linha PowerChange, que tem a bateria que serve em todas as outras máquinas. Então nesse caso eu adquiri somente a chave de impacto e também a bateria e o carregador, porque eu ainda não tinha. Então pra mim acabou compensando mais nesse formato. Então vamos para os dados técnicos da ferramenta. É uma chave de impacto com a tensão em 18 volts, motor brushless, isso é, sem escova de carvão e um motor que aguenta muito mais. Ela tem 215 Nm de força máxima, tem um encaixe quadrado de meia polegada, vai de 0 a 2.900 RPM e vai de 0 a 3.000 impactos por minuto. Aqui tem as informações que é um produto com designer e qualidade alemã, não vem com a bateria, essa versão. E aqui informa essa linha PowerChange, que ela é uma bateria para todas as ferramentas da mesma linha de tensão 18 volts. E aqui a informação que ela tem uma boa performance com bateria de 2.5 ampere, que no meu caso eu adquiri essa de 4 amperes. Aqui a informação que a tensão dela é de 18 volts, 4 amperes hora, 75 minutos de carregamento total da bateria de 4 amperes, significa é até rápido, e máxima de 900 watts. O bom de comercializar somente carregador com bateria ou somente bateria é que você pode adquirir conforme a sua necessidade. Então vamos lá, o que vem quando você adquire essa ferramenta? Vem um engate rápido para transformar ela de chave de impacto para uma parafusadeira de impacto, um clips para parafusar na ferramenta para colocar na cintura, um manual de instrução com garantia, é muito importante sempre ler o manual, e a chave de impacto. Aqui vem uma informação sobre a linha PowerChange, que uma bateria alimenta diversas ferramentas, fazendo com que você não precise comprar todas as ferramentas com bateria. Vem o carregador, e uma bateria de 4 amperes. É um carregador bivolt, isso ajuda muito para quem aí precisa de 110 ou 220. A bateria de 4 amperes, tem um indicador de carga, ela está carregada totalmente, eu já carreguei, eu já abri a embalagem e carreguei a bateria, para que ela ficasse totalmente carregada, para que possamos fazer a apresentação e os testes. Vamos ver se encaixa bacana aí, bem legal, o encaixe rápido. Posso colocar, tanto do lado esquerdo, quanto direito, a presilha, ele é montado assim, para na hora que estiver trabalhando, você pode pendurar ela na cintura, no cinto. Tem o cabo emborrachado, tem uma boa ergonomia, para o tamanho da minha mão. O botão de aperto e desaperto, aqui atrás a informação do motor brushless, 3 LEDs para iluminação, e para efeito de informação, somente a ferramenta, ela pesa 1,78 kg, é bem leve, e com a bateria de 4 amperes, ela pesa 1,7 kg. Quando falamos de chave de impacto, já vem à mente soltar a roda de carro. Sim, é excelente essa ferramenta, para esse tipo de função, principalmente para quem quer agilidade, você está na beira de uma rodovia, quer soltar rápido ali a roda do carro, é uma maravilha, parece aquele speed stop de Fórmula 1, soltou rápido, tirou, trocou, apertou, pronto. Você não precisa ficar ali com aquela chave demorando para apertar ou soltar. Isso quando o borrachário não aperta, na regulagem ali daquelas pneumáticas, numa borracharia, aperta demais, e você sofre em soltar ali, ou uma pessoa não tem força para soltar o parafuso, ou a porca da roda. Então, é excelente. Mas ela também pode ser utilizada para aperto e desaperto de parafuso. Por isso, vem esse adaptador, para que, colocado nela, você consiga encaixar, colocar bits, para você apertar e soltar parafuso de fenda, Philips, soquete, exatamente, para que ela se torne também como uma parafusadeira. Ela tem controle de velocidade, então, você consegue trabalhar com ela também como uma parafusadeira de impacto. Não como furadeira, mas sim como parafusadeira de impacto. Mas, para que você saiba utilizar como uma parafusadeira de impacto, você precisa de umas dicas que eu vou passar nesse vídeo. Então, já fiz a apresentação, vamos para o teste. Essa porca da roda, ela é número 19. Esses soquetes, você adquire ele a vulso, tem na loja da Ismafer, eu encaixo na máquina, posiciono para soltar. E uma dica aqui, para quem não sabe, a ferramenta, ela tem 215 Nm. O aperto ideal para a roda de veículo, isso para todos os veículos, é aproximadamente 80 Nm. Então, ela tem 215, ela vai soltar. Na hora de parafusar, aí que vem o segredo. Não segure o botão, por muito tempo apertando, senão ela vai apertar pela potência que ela tem, 215 Nm. Então, vai apertar muito a roda do carro. Então, não é ideal. Você só vai apertar um pouco, exatamente porque o aperto ideal é 80 Nm. Como não temos como medir, principalmente quem está na rua trocando pneu, então aperta um pouco, e já está bom, vai estar aproximadamente isso. Então, vamos desapertar. Olha como é rápido. Muito rápido, né? Vou soltar mais uma. Essa demorou um pouquinho mais, mas também acabou sendo rápido. Para colocar a mesma coisa, coloco no aperto, encosto e pronto. Se você ficar fazendo isso, vai apertar. Aqui já deve estar em 215. Então, aperta excessivamente. Para soltar com uma chave, vai ser difícil. Aí você precisa soltar com essa chave de impacto, depois assim. Vira como até demora um pouco mais para soltar, porque apertou excessivamente. Então, o ideal é colocar. Esse tanto que eu estou mostrando no vídeo de aperto, já está excelente. Não há necessidade de apertar mais. E não é só isso. Também pode ser utilizado para soltar qualquer tipo de parafusos e porcas também. Agora eu vou fazer um outro teste para dar mais uma dica sobre chave de impacto. Vou colocar o adaptador que acompanha a ferramenta e vou utilizar um soquete de aço. O ideal sempre para utilizar em chave de impacto são soquetes de aço. Então, ele tem um engate rápido, olha que legal, não solta. Isso é uma grande vantagem. Então, aqui eu vou fazer um teste de aperto. Pronto, apertou, acabou. O que acontece quando eu utilizo chave de impacto? Diferente de parafusadeira, se você estiver ali tentando apertar com uma parafusadeira, ela não tem 215 N. Isso significa que essa chave de impacto é muito mais forte. Se eu for apertar ou desapertar, eu tenho que ser rápido. Eu coloco, desapertou, apertou, já soltou. Se eu colocar aqui para apertar, encostou, pronto. Deu os primeiros impactos, para. Já está bem apertado. O que acontece se eu for fazer igual em uma parafusadeira? Aí é que está o segredo para que você possa utilizar uma chave dessa como parafusadeira. Não coloque ela e aperte para valer como fizemos ali no carro. Olha o que acontece. Esse daqui é um metalom de chapa 18. E olha o que vai acontecer. Eu coloquei ele em pé exatamente para ele ter mais resistência. Olha o que acontece ao segurar. É isso que acontece. Vocês viram que ela pulou? Porque ela encostou aqui, o parafuso encostou aqui, por isso que ela pulou e não apertou mais. Mas se o parafuso não tivesse tocado aqui dentro do soquete, ele tinha amassado e ido até lá embaixo. Ela é muito resistente. Se você for comparar com uma parafusadeira, uma parafusadeira tem 30, 40, 50, 60 N e não 215. Então, muito cuidado na hora de utilizar como parafusadeira. Dá para utilizar com esse soquete, porém, deve-se atentar a não segurar a ferramenta apertada para valer. Porque se você colocar aqui os 3 mil impactos por minuto e segurar, vai acontecer isso. Vai acabar amassando ou estragando por causa da força. Agora eu vou fazer o teste apertando o parafuso Philips com bits de aço também, PH2. Aqui eu tenho um pedaço de madeira cambará, que não é macia como é pinos. E eu vou pegar aqui um parafuso Philips para colocar nela. Olha como ela funciona como parafusadeira. Aqui eu controlo. Viram que eu consegui colocar o parafuso numa boa, utilizando o controle de velocidade. Para desapertar, mesma coisa. Posso ir na manha. Se eu for muito rápido, o que pode acontecer se eu mandar o dedo nela? Olha só. Simplesmente foi com tudo lá para dentro. Entrou bits, entrou tudo. Por que aconteceu isso? Porque eu exagerei. Eu coloquei ela para atuar na força máxima. Para isso que nós controlamos uma chave de impacto aqui, no gatilho. Isso é muito importante o controle de velocidade. Agora eu coloquei um bits PH3 para colocar um parafuso bem maior. Claro que o ideal desse tipo de parafuso para colocar numa madeira dessa é fazer o pré-furo. Mas eu não vou fazer o pré-furo exatamente para mostrar a força dessa chave. Vejam como foi fácil para a chave de impacto. Rachou a madeira, atravessando o parafuso de um lado para o outro. Viram que chave de impacto robusta? E que você também pode trabalhar como parafusadeira de impacto, sabendo controlar, você não tem problema nenhum de espanar ou quebrar os parafusos. Tudo é uma questão de saber utilizar bem a ferramenta. E aí, o que vocês acharam? Se você se interessou, eu vou deixar o link aqui na descrição. No site da Smarfer, você encontra as ferramentas, a bateria em Rio também. Tanto você encontra as ferramentas em Rio, a bateria somente a ferramenta, na versão solo, como também carregador e bateria separados. E aí, o que vocês acharam dessa ferramenta? Eu quero saber a sua opinião. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho